Viemos até a Praça Governador Pedro Freitas, do Centro de José de Freitas, confirmar a informação que nos foi repassada à nossa equipe de reportagem que a partir desta segunda-feira a Praça Central seria interditada, com isolamento dos brinquedos e bancos, evitando assim que a população pudesse estar presente neste local, ajudando a conter o contágio da doença que a cidade de Zé de Freitas já se encontra em nível altíssimo de contágio. O prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Saúde se reuniram nesta segunda-feira e chegaram à conclusão de que deve ser feito este isolamento constantemente na Praça Central e aonde for preciso para que a população tome consciência e não vá a esses ambientes fazer aglomerações e ajudando assim a manter o distanciamento. E com a Praça interditada, a população pode estar evitando sair de casa para ir até a praça e ajudando assim as autoridades de saúde a controlar o vírus que outrora está em nível altíssimo de contágio aqui na cidade de Zé de Freitas. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti